Lutas 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 Falaram que favelado Não podia Metemos o nome numa Bojita uma like Tagote 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 Pinhao asas viemos cursar, vosso orgulho viemos pisar Favelado também vai reinar, isso vocês vão Podem rir de nós, Deus é grande e Ele é nossa voz Favelado também vai reinar, isso vocês vão Minha boca no murrão, dancule na tropa Favelado irmão, não há nada de traição Minha boca no murrão, dancule na tropa Favelado irmão, não há nada de traição Tagote, 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 é Tchale do Big Tagote, 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 é Tchale do Big Tagote, 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 é Tchale do Big Tagote, 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 and some music It goes a micro do song Tagote, 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 I tchale do Big Ram, 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 quintalple Transcrição e Legendas Pedro Negri